Música Agora, estou surpreso, estou enganado, tem um artigo de 4 páginas, na página 135, é importante, porque sobre o Brasil, uma matéria paga de 4 páginas do Sérgio Cabral, do governador. Então, o Brasil está na forma forte, 4 páginas, matéria paga sobre o Brasil. Não cheguei lá. O Sérgio Cabral, porque no Rio, quando teve o problema aqui com os edifícios, procuraram, procuraram e não acharam. É. Eu te falei que era pra não brincar com essas coisas...